Busquem conhecimento. Oferecimento BDM. O seu dinheiro digital que valoriza. E ela já tá aqui. Eu vou chamar ela pra entrar aqui no estúdio, a Maria Auxiliadora. Oi, Maria. Tudo bem? Maria. Olá, tudo bem? Prazer, Luan. E aí, achou que ia ver o Rodrigão? Hoje vem mais pra frente, pode ficar aqui. Achou que ia ver o Rodrigão? E tá me vendo. Melhores. Melhores, com certeza. O Rodrigão volta segunda-feira, viu, gente? Mas olha só, a Maria Auxiliadora, ela tem 50 anos, mora na Vila Nasser, aqui em Campo Grande. Trabalha em casa? Em casa. Em casa, tem três filhos? Três filhos, quatro netos. E aí, como que é o convívio aí com os filhos, com os netos? Então, bom. Bom? Maridão? É, o maridão tá em casa assistindo. Tá em casa. Quem tá torcendo por você hoje? É o marido, as filhas, né? Todo mundo torcendo. Tá, todo mundo torcendo. Se você ganhar aí esses R$1.500 em BDMs, o que você vai fazer com esse prêmio? É, paga umas contas, né? Paga a conta. Vai dar pra comprar um presentinho. É, vamos ver se eu vou conseguir. É? Então tá bom, então. Tá preparada? Preparada. Posso começar? Tá ansiosa? Tá nervosa? Tá tranquila? Um pouco, um pouco. Tá nervosa? Não, pode ficar tranquila, tá? Pode ficar tranquila. Você sabe, né? Vai responder a primeira pergunta valendo 100 BDMs. E assim a gente vai continuando até a última pergunta valendo 1.500 BDMs, que é que você pode ganhar ou perder tudo. Combinado? Combinado. Então vamos lá? Vamos pra primeira pergunta? Então vamos lá, então. A primeira pergunta vale R$100. Se você acertar, você ganha R$100. Claro, se perder, perde tudo e ainda não ganha nada. Beleza? Quando eu disse é fecha nessa, você não pode mais mudar mais de opinião. Então fechou nessa, é nessa e é aquela opinião. Fechou? Fechou. Tá vendo o tempo ali, ó? Você tem um minuto, aquele tempo vai rodar, então você vai ter um minuto pra responder essa questão. Fechou? Podemos? Fechou. Podemos? Então vamos lá, então. Vamos rodar a primeira questão aqui na tela. Maria Auxiliadora, vamos lá, então. Qual o nome do apresentador titular do programa Balanço Geral MS da TV MS Record? Opção 1, Matheus Rondon. Opção 2, Caio Nogueira. Opção 3, Rodrigo Nascimento. Opção 4, Gabriel Brandão. Tempo na tela, um minuto. Opção 3. Já? Já tem a resposta? Já. Qual que é a resposta? Rodrigo Nascimento. Rodrigo Nascimento? Por que Rodrigo Nascimento? Não é o Rodrigo? Não, mas não é o Rodrigão? Não, o nome dele é o verdadeiro. O nome dele? É o Rodrigo Nascimento? Sim. Certeza? Certeza. Absoluta? Absoluta. Fecha nessa? Fecha nessa. Então não pode mais mudar, vamos lá, então. Qual que é a resposta certa, gente? Vamos ver se ela acertou, né? Acertou! Acertou, parabéns. É o Rodrigão Nascimento. Rodrigão aí que tá de folga, né, Rodrigão? Tá doente, tá de atestado, mas segunda-feira tá de volta. Então, ó, já acertou a primeira, sem BDMs. Tá mais tranquila? Tranquilo. Posso ir pra segunda pergunta? Então vamos lá, então. Segunda pergunta rolando. Valendo. Agora R$200,00 em BDMs. Vamos lá, então. Vamos colocar na tela, então, a segunda pergunta. Lembrando que você vai ter um minuto pra responder. Como se chama o nome do alimento que dá origem à pipoca? Opção 1, milho. Opção 2, batata. Opção 3, ervilha. Ou opção 4, soja. Um minuto na tela. Opção 1. Milho? Milho. Tá certo disso já? Tô certa. Fecha nessa? Fecha. Pode, então, procurar a resposta certa? Sim. Então vamos lá. Vamos lá, então. Resposta número 1, milho. Acertou! Acertou, parabéns. E aí, R$200,00 já em BDMs. Vamos pra próxima? Ou quer parar com R$200,00 em BDMs? Não, vamos pra próxima. Vamos pra próxima, então? Lembrando que se você não acertar a próxima, você perde tudo. Vai pra próxima? Vou pra próxima. Então vamos lá, então. Vamos pra próxima pergunta agora, valendo R$300,00 em BDMs. Vamos lá, gente. Pode rodar. Qual é o dia anterior ao sábado? Qual é o dia anterior ao sábado? O domingo, a quarta-feira, a sexta-feira ou a terça-feira? Tempo na tela, um minuto. Qual é o dia anterior ao sábado? O domingo, a quarta-feira, a sexta-feira ou a terça-feira? É o três. Três? Lê pra mim? Três. Sexta-feira. Sexta-feira? Sexta-feira. Fecha nessa? Fecha nessa. Posso perguntar? Pode. Tem certeza? Tenho. Então vamos lá, resposta certa, gente. Acertou! Acertou, é isso aí. Parabéns, você já garantiu, então, seus 300 BDMs, né? Agora, a partir de agora, você corre a 450 reais em BDMs. Se você parar, você sai com 300. Se você errar, 300 está garantido. Quer continuar? Continuo. Vai continuar? Podemos ir pra quarta, então? Pode. Então vamos lá, gente. Pode rodar a quarta questão, então? Vamos lá. Maria Auxiliadora, 50 anos da Vila Nasce. Normalmente, qual a cor do céu em um dia claro? Qual a cor do céu em um dia claro? Azul, verde, vermelho ou roxo? Um minuto, tempo na tela. Pode responder? Pode responder, já sabe? Já. Não quer parar pra pensar um pouquinho? Não, já pensei. Então tá, quer já responder, pode responder. É A1. A1? Azul. Azul? Certeza? Certeza. Fecha nessa? Fecha. Então vamos lá, gente. Resposta no telão. Acertou! Acertou, parabéns. É isso. Obrigada. Agora valendo 600 reais em BDMs, a senhora quer continuar ou a senhora quer parar com 450? Lembrando que se você parar, você sai com 450 reais em BDMs. Se você errar, você sai com 300. E claro, se você acertar, você sai com 600 reais em BDMs. Vou continuar. Vai continuar? Pode continuar. Certeza? Posso colocar a pergunta na tela? Pode. Então vamos lá, pergunta na tela, gente. Qual dessas atrizes brasileiras já foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz? Número 1, Bete Faria. Número 2, Laura Cardoso. Número 3, Fernanda Montenegro. Ou número 4, Glória Pires. Tempo na tela, um minuto. Qual dessas atrizes brasileiras já foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz? Bete Faria, Laura Cardoso, Fernanda Montenegro ou número 4, Glória Pires? Vou arriscar, tá? Vai arriscar? É. Tá em dúvida? Tô, em dúvida. Tá em dúvida. Qual sua resposta? A 4. A 4? Glória Pires? Você tem mais 30 segundos. Tá em dúvida entre Glória Pires e qual que é a outra que você tá em dúvida? Bete Faria. Bete Faria. Entendi. Qual dessas atrizes brasileiras já foi indicada? Vou na 1. Vai na 1? Fecha 1? Fecha 1. Certeza? Certeza. Não pode mais mudar. Então, vamos lá, então. Qual dessas atrizes brasileiras já foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz? A resposta da Maria Auxiliadora foi Bete Faria. Vamos ver a resposta. Perdeu. Fernanda Montenegro. É a número 3. Pior, né? Mas, ó, olha só. Você não vai sair sem nada. Você vai sair com 300 reais em BDMs. Muito prazer. É, mas valeu a participação. Valeu a pena. A participação. Prazer, viu? Muito obrigado pela participação. Depois, se a senhora quiser ficar aqui, a gente bate uma foto com toda a nossa turma, tá? Muito obrigado, viu? E sucesso aí pra você e até uma próxima. Grande abraço pra minha família que ficou assistindo. Ah, pode mandar. Quem quer, só pode mandar um abraço. Pode mandar. Meu esposo, o Nels. Tá lá assistindo, meus filhos, meus negros. Nels, ó, um abraço pra você, pros filhos, pra todo mundo aí da Vila Nasser. Ela tá indo embora, ó, com 300 BDMs, pessoal aí da Vila Nasser. É que eu não sou muito noveleira. Ah, não é noveleira. É, por isso eu não acertei. Não, mas assiste as novelas da Record que você vai gostar, viu? Então tá, muito obrigado. Então tá, obrigado, viu, Maria Auxiliadora. Até a próxima, viu, gente? Então, olha só. Esse, então, foi o Busca em Conhecimento. Busca em Conhecimento. Oferecimento BDM. O seu dinheiro digital que valoriza.